Boa boa meus amores, aqui é a Thay, tá começando mais um vídeo aqui no canal Gente, Matheus não foi trabalhar hoje, né vida? A gente vai resolver umas coisas, o chá, a revelação Tô agora comendo aqui um palmitinho E eu vou gravando pra vocês o resto da tarde que a gente foi fazendo, né vida? Como é que fala? Já esqueci Dá branco quando eu ligo a câmera? Gente, tá tentando falar o que a gente for fazendo, a gente vai gravando O que nós for fazendo, eu vou gravando pra vocês verem aí Nós vai procurar as coisas do chá, né? Do chá de revelação As brincadeiras, esses negócios, a gente só vai procurar esses negócios Porque a gente não vai saber o que é, só quem vai saber é a Daniela, bíblia Eu ainda tô falando pelo nariz, mas enfim, a gente vai mostrando aí Amor meu filho 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 O que é, Fábio? Nessa redondinha, tá? Gente, me arrumei rapidinho. Vou comer uma carne loucoçadinha que eu fiz. Gente, tá horrível. Roupa em mim, ó. Fica assim a roupa. Isso daqui tá super apertado, super. E nada mais cabe em mim. Eu tô, olha, morrendo de ódio. E nada mais cabe. Isso daqui tá, ó, muito apertado. Eu não sei se eu vou trocar de roupa se eu ficar com isso, porque começa a me dar falta de ar. Minha pressão cai. Nossa, é horrível. Então eu não sei se eu vou trocar de roupa, se eu vou assim mesmo. Vou comer agora o macarrão. Ou mais antes eu tô tomando banho. E minha mãe daqui a pouco vem buscar a gente pra ir lá no centro, que a gente vai ver as coisas do Chá Revelação. Gente, vou ter uma touca aqui na minha cabeça. Meu cabelo fica abaixo, que é minha raiz. Meu cabelo era cacheado, né? Minha raiz tá altíssima. Não pode fazer por cima, porque... Não pode, né? Tô grávida. Tô dando... Passando a vozinha na cara. Né? Só pra ficar mais ou menos, né? Que é bom estar, né? Que eu tô me sentindo... Uma bolacha. Porque misericórdia. Minha cara tá deste tamanho. Eu tô bem grande. Misericórdia. E, gente, eu não tô aqui no mercado e eu não mostrei nada pra vocês. Tipo, antigamente, nos meus vídeos eu mostravava vídeo de comprinhas que eu comprava e tudo mais. Então, eu vou mostrar pra vocês mais ou menos, porque eu já aguardei as coisas. Mas é basicamente a comprinha assim, de dia. Não é a comprinha do mês. Ó. Aqui eu comprei duas lasanhas. Aí, sabe aqueles steaks de queijo com presunto? Eu amo. É super fácil de fazer. Me dá vontade de comer uva congelada. Aí tá aqui a uva congelando. Tem uns geladinhos aqui embaixo. Tem uns geladinhos. Que agora a gente não tá tomando, porque a gente tá resfriado. Todo mundo aqui em casa é resfriado. Mas, enfim. Tem umas polpas de suco, né? De abacaxi, de manga. Pra fazer, né? Suco natural. Aqui tem danone, feijão, leite, suco. Aí aqui tem uma gelatina de morango que eu fiz. Tem os negocinhos da Manuela, que é esses negócios do Bob Esponja, danone, yakuti. Aí aqui embaixo vem as frutinhas. Tem mamão, goiaba, ameixa. E lá atrás tem manga. Aqui tem umas laranjas, maçã, melancia. E coco. Gente, eu tava com muita vontade de comer coco. Minha cunhada comprou. Eu comi uma metade já toda. E eu vou comendo aos poucos. Eu amo. Aí aqui tem uma baguncinha. Laranjas espalhadas. Maçã. Tem um palmito que eu estava morrendo de vontade. Aí eu comprei. E aqui umas besteirinhas. E é isso, mais ou menos, as comprinhas, assim, da semana. Entendeu? Não, a gente ainda vai comprar mistura, tudo mais. A gente comprou lasanha aí, que é fácil de fazer. O steak com presunto e queijo também é coisa fácil de fazer. A gente ainda vai comprar, vai no açougue, comprar mistura, né? Pra fazer, tipo, né? Quando a gente quiser fazer mistura ou nota, uma carne, né? Porque eu até o básico do básico. Eu começo a gravar. Eu começo a passar mal. Minha pressão cai. Aí tá aqui eu. Comendo uma ameixa. Pra tudo dar certo. Vai dar tudo certo. Aqui em cima. Eu nem alcanço direito. Enfim, tem as besteirinhas. Que é salgadinho, bolacha, tem miojo, massa de bolo, chocolate. Essas besteirinhas que todo mundo ama, né? Salgadinho. Aqui tem molho, macarrão, essas coisinhas. Aqui vem toddy, leite, leite condensado, aí tem gelatina, tem sal, arroz, feijão. Tudo certo. Papel higiênico, produto de limpeza, bom bril. E essa foi a nossa comprinha da semana. Olha quem tá aqui, Zé. Oi, Zé. Minha pincelha. Onde que você dormiu, ó? Mas você tá rodando, você sentou ali. Oi, Zé. Você tava lá em frente, eu tô com oiva. Vai dormir com quem hoje? Mentira. Você tá com a cara com a cara aqui, né? Um beijo. Carrega, tinha que carregar. Não dá pra carregar aquilo, como? Pois é. E acho que ainda vai chover. Dá pra gente. Mas Deus tá escolhendo um tênis aqui na loja. Mostra, minha vida. Dá pra pagar 58? Ele gostou desse. E de um outro também. Mostra o outro. Mostra o outro. Ó. Mas daí é todo... Por exemplo, querido. A gente tá aqui agora comendo um pastelzinho. Não, amor? É. Gostou. Vamos comprar um negócio de chá revelação. O Matheus tá comendo coxinha. Comendo pastel. Minha mãe tá ali. Fernanda. Manu, ela... Mais um aqui, gente. Eu tomei ainda ela. Ó. Muito maravilhosa. Ele tá sempre pra me chamar de pedreira. Vem, Manu. Manuela. Manuela. E agora a gente tá tomando sorvete. Cadê a Manuela? Filha! E agora a gente vai pra casa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei do chá. Gente, já tá de noite. Manuela foi dormir na minha mãe de novo. Final de semana. Ela passa lá, né? Seis sábados. Amanhã ela vem pra casa. Eu achei até demais ela ir. Porque da última vez que ela chorou. Queria vir embora. De qualquer jeito. Só que ontem até que ela dormiu de boa. Até porque minha avó também dormiu lá na minha mãe. E hoje também ela foi e ficou de boa. Né? É um final de semana, né? Sem criança. Foi o Matheus. Essa da semana ela tá aqui com a gente. A gente sente até falta dela quando ela vai. Porque ela fala dele. Ela fala o dia todo. Aí quando ela não tá, fica aquele silêncio, né? A gente tem saudade dela. Mas, tudo bem, né? Amanhã ela tá aí. Gente, Matheus tá bravo. Ele e a gente comprou quatro polpa de suco. Três de abacaxi, um de manga. Aí, eu troquei as bolas. Eu coloquei açúcar no saleiro. E coloquei sal no pote de açúcar. Ele fez o suco. Aí, quando ele experimentou, ele só voltou a vomitar. Parabéns pra mim, né? Aí, ele foi tentar fazer um... Aí só tinha o outro, né? Ele tinha feito de abacaxi. Aí tinha de abacaxi e um de manga. Aí ele foi tentar misturar pra ver se tava certo. Deu ruim. Aí ele tá bem chateado. Lá embaixo, agora, fazendo um suco tangue. Foi o que restou pra nós. Gente, o que restou pra nós? Salgadinho. Com o que, vida? Suco tangue de... Gente, isso não é suco com sal. Porque fui botar açúcar... Se tu pôr de açúcar, era sal. Ela misturou açúcar com sal. Fui botar no suco, o negócio ficou a coisa mais horrível. Vou mostrar agora. Eu sei que era açúcar. Agora a gente tá doendo o suco tangue, que não tem erro, né? Agora não tem erro, porque o suco tem um suco. Ai, misericórdia. Gente, passou alguns dias. Eu estava sem celular. E essa bebê só faz cair. Essa bebê, quando caiu, essa bebê é de escorrega. Eu tava sem celular, mas não tava funcionando. Hoje é quarta-feira, eu acho. Mas eu tô montando agora o nosso computador. Mãe, pera aí. Olha a bagunça, ó. Olha a bagunça que tem gente. Olha o... Oi, gente. Tá, uma bagunça, mas vamos agora arrumar a roupa. Ruma a roupa tudo bonitinha. Oi, gente. Gente, e a gente tem um de dar tiro, ó. Mãe, olha. Essa menina é doida. E ela tá pegando a manhã do... Oxê. A gente tá montando, né, vó? Pessoal, como vocês podem ver, ficou bem um vlogão mesmo. E tudo misturado. Eu até esqueci de mostrar como ficou o guarda-roupa. Depois eu mostro o quarto todinho arrumadinho com o guarda-roupa montado pra vocês. Ou então eu vou deixar uma foto aqui de como ficou. Agora vai vir o dia da ultrassom, tá bom? Ficou tudo junto e misturado. Mas gravei um vlogão, um vlogão, né, pra vocês. Já tá 10 minutos aqui de vídeo. Gente, eu deixei tudo misturado, fiz um vídeo bem comprido, porque agora eu quero gravar só o vídeo do chá, do chá revelação. Hoje é sexta, amanhã já é sábado, então eu vou gravar amanhã as últimas coisinhas que faltam pro chá. E o chá já é no domingo. E eu gravo sábado e domingo pra vocês. Espero que dê tudo certo. E o chá já é no domingo. Gente, agora a gente tá aqui, ó. Nosso preparativo do chá revelação. Gosto bete, ó, de balinha. Tem balinha azul, tem balinha rosa. E tem juju. Né, vida? Tô nos enchendo aqui agora. E a Manuela, em vez de ajudar ela, você tá comendo. Com pote de Nutella ainda na mão. Com pote de Nutella na mão. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de deixar aquele like que me ajuda muito, muito, muito. E agora até o dia do chá, né? Até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser o do chá revelação. No próximo vídeo vocês já vão saber se vai ser meninas, vai ser menina, se é Gael, se é Lavínia. Aí o próximo vídeo vocês já vão descobrir junto comigo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.